Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020 que tem me trazido resultados fantásticos então caso você queira ver como que funciona, você queira entender como que ele gera lucro através de criptomoedas sem pegadinha, sem enrolação, clica nesse segundo link aí na descrição pra entender melhor então dito isso, vamos aí ao resumo das notícias O BRICS vão desvalorizar o mundo, adeus Estados Unidos, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre então a ex-presidente Dilma Rousseff se reuniu ontem com Vladimir Putin para preparar a cúpula do grupo e também defendeu a redução do peso do dólar no comércio então os caras estão começando a buscar alternativas, a galera da canhota buscando alternativas para não utilizar o dólar e eles visam, eles tem o intuito com isso em fazer os Estados Unidos enfraquecer cada vez mais então esse é o grande reset mundial acontecendo diante de seus olhos é a nova ordem mundial imergindo aí mediante ao caos que tivemos referente ao Covid né e várias outras questões financeiras que o mundo aí passou então eu acredito que isso vai dar certo eu acredito sim que a China vai se levantar com tudo a Rússia eu não sei né, porque ela tá nessa questão do conflito e isso é ruim pra imagem do BRICS mas ainda assim ela pode iniciar o conflito a qualquer momento e tocar a vida né e seguir adiante agora o que vai acontecer e qual a proporção disso tudo e a velocidade dessas coisas não se sabe essas grandes agendas mundiais elas passam a rodar a partir de 2030 né então a gente acredita que pra ter algo bem consolidado isso daí seria até 2030 mais ou menos né mas vamos ver o que que dá né FIT leva nota de crédito do Brasil e cita reformas realizadas no governo Bolsonaro né que isso daí já é um pecado gigantesco para a grande mídia mas pior que isso, além de falar mal do governo, falar bem do governo Bolsonaro criticou as políticas adotadas por Lula isso daí é pecado cara, isso daí é pecado mas ali então como o congresso de direita vai conter o governo né então assim, é aquela coisa né se uma gente, cara não tô querendo defender nem esquerda nem direita mas o padrão de movimento é esse quando uma empresa de avaliação fala bem do governo atual quem é a favor do governo vai e exalta essa matéria compartilha e quem é contra sempre vai falar que essa agência de notícias aliás, essa agência de avaliação não tem crédito, não tem relevância e não faz diferença nenhuma e daí o que que vai acontecer? você vai ver isso daqui chegando na Rede Globo né você vai ver nos grandes portais de notícias não vai, não vai tá porque falou mal do governo atual e falou bem do governo anterior e você sabe que mídia e canhota combinam muito, mas muito bem e aliás, eu particularmente não vejo problema em termos mídia de esquerda pra mim não é problema nenhum termo de esquerda, direita só que eu fico olhando a situação e vejo que é estranho pra mim é o fato de canais de televisão, portais, empresas voltadas ao nicho de notícias falarem que são isentos isso daí é que assim, eu confesso que dá uma dorzinha eu olho pra eles e falo pô velho, né, não precisa disso, sabe seja sincero, tá melhor a verdade liberta conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, sabe né, mas o pessoal ficar nessa crise de identidade fingindo que é isento, né é uma coisa de louco Pirâmides Destroem Vidas alerta o analista Tiago Reis né, ele que inclusive é analista da Suno e tudo mais tem uma puta relevância aí no mercado financeiro como um todo, né ele, recentemente ele foi convidado aí pra explicar a respeito do mercado de criptomoedas funcionamento de golpes e tal na CPI das pirâmides financeiras só que eu sinceramente não considero embora muito do que ele fala sobre o mercado financeiro é algo sensato ainda assim eu não considero o Tiago Reis como uma referência tá, principalmente em relação ao nicho das criptomoedas porque ele já deu vários depoimentos que mostrou um desconhecimento terrível em relação ao assunto, né falou que só quem tá ganhando dinheiro com criptomoeda é quem criou a criptomoeda um idiota vendendo pro outro, ele já falou coisas bem similares a isso que eu passei aqui pra você e eu não acredito que diretamente é a pirâmide que destrói a vida, né são as pessoas que tomam escolhas ruins, né são as pessoas que deixam a ganância cegar eu já perdi dinheiro pra pirâmide financeira mais de uma vez não foi uma, não foi duas, não foi três, foi mais vezes ainda e eu digo, cara eu perdi dinheiro, mas eu perdi por conta da minha própria ganância eu olhava, eu via que tava estranho mas eu queria pôr dinheiro no negócio eu queria investir e assim que funciona é a nossa ganância né, a gente não eu não sou a favor que exista a pirâmide financeira que ninguém dê golpe em ninguém mas a gente tem que deixar claro a gente tem que deixar claro que existe uma responsabilidade também da parte da vítima né, poxa tá te oferecendo aí sete, dez cara, eu lembro da Unicforex, cara era, chegou a ser quatro por cento ao dia faz sentido isso daí? daí foi, ah, Unicforex enganou muita gente pessoas, assim quatro por cento ao dia aí né, a pessoa que se enganou né, não foi a... não foi só o Unicforex que se enganou, a pessoa também se enganou